Cordeiro do sacrifício, você receberá o corpo mais sagrado, que começa agora. Quando o dia raiar, você fará parte da nossa aliança para partilhar da minha bênção sagrada para sempre. Cordeiro do sacrifício. Cordeiro do sacrifício. Ok, entendido. Que bom que está bem. Desligo. Deu Lago. E vamos começar o capítulo 4 aqui. Já começando a pegar os itens. O que vocês acharam do Deu Lago, hein, galera? Foi da hora? Não foi? Estava bem igual. A luta estava igual, né? Mas o Deu Lago é... Achei o Deu Lago interessante. O bonezinho. Olha o bonezinho do nosso querido policial, né? Que como eu disse lá no primeiro vídeo, entrou de gaiato na situação e acabou morrendo, tá ligado? Oh, meu Deus. Ixi, tem ganadeira aqui, viu, galera? Vou pegar esse item aqui. Granada de mão. Já tenho 4. Isso é bom. Vamos para a direita, porque de cara já tem um baúzeiro aqui. Ahn... Mas para cá não tem nada. Acho que liga no mesmo lugar. Espera aí. A brisa. A brisa nada. A brisa nada, mano. Deixa eu ver se eu não deixei passar. Opa, deixei sim, hein? Uma eva vermelha. O que eu ia deixando passar aqui, galera? Não, não tem mais nada. Acho que a gente já pode avançar. A brisa nada. Ah, não. Isso agora não, mano. Meu Deus! Vocês viram isso, mano? Um tanto de tiro, de rendiga e nada. Oh, louco. Meu Deus! Será que vai ser todos assim? Ah, tem umas 10 balas nele ali para nada, tá ligado? Tá louco, mano. Usa lanterna aí, Leon, porque tá foda, viu? Não vai ver nada. Algum tipo de santuário. O que é isso aqui, mano? A mesma marca da igreja. Bom... Aparentemente, eu tenho que colocar duas coisas nessas mãos, que eu não sei o que que é. É o lago. É o lago. Com o monstro do lago Ness ali, né? O mapa abriu sozinho. Local do mural. Local do mural. Chave da igreja. Agora eu entendi. Agora todas as coisas se encaixaram. Ah, não tem inimigo aqui. Chave do antigo santuário. Eu acho que eu posso abrir alguns baús com isso, né? Porque eu tenho a chave insígnia ali. Ovo de galinha dourado. Vem do ovo de galinha dourado. E aqui tá o barco que eu achei que ele tava afundando anteriormente, né? Bom... O primeiro tá aqui do lado. E o outro tá do outro lado do teu lago. Eu vou nesse aqui primeiro porque eu aproveito e passo aqui, ó. Aqui deve ter alguma coisa. Aí quando eu voltar, eu já coloco o primeiro e... Viro a esquina ali e já pego o segundo. Pera aí. Mais um pouquinho à frente. Mais um pouquinho. É aqui já. Galinha. Será que o ovo dourado tá aqui, mano? Recurso. Ovo de galinha. Ovo de galinha. Ovo de galinha marrom. Vai ter todos menos o dourado, né? Vai só falar. Tá, é bom, Leon. Fica com isso, mano. Tem mais ovo aí? Ovo dourado? Deus, ovo. Fazer um omelete daqueles aqui, mano. É proteína. Fica grande. Vambora. Bom, vamos pegar o primeiro lá agora. Que é aqui, ó. Depois eu dou uma passada aqui. Aqui, pera aí. Aqui é onde que eu peguei o... Assentamento da região do lago. Foi onde eu peguei o barco pela primeira vez? Ou foi aqui? Mas, de qualquer forma, na volta eu vou passar lá. Só pra dar uma olhada. Aqui. Não ouço ganados, mas eu escuto... Barulho de rato. Inofensivos ratos. Assim eu espero, né? Bom, o que que é isso aqui? Imagina se eu... Imagina se eu assento de primeira, mano. Parece com aquele da igreja, né, mano? Parece com aquele da igreja. O que é isso aqui, mano? O 3, 3, 3. Mas não é de número. Então, as marcas aqui na parede, mano. Será que são essas aqui? Olha aqui, ó. Tá, vou tentar gravar na memória aqui. Essa. Tem mais nada aqui, não? Deixa eu ver aqui. Não. Vamos gravar essa. Essa. E o 3, 3, 3 ali. Pera aí, vamos ver. Era... Essa aqui? Esse aqui seria o 3, 3, 3? Não. E agora a outra era tipo um B. Com a barriguinha mais pro meio. Será que é essa? Iá! Isso aí, rapá! E tem aqui. Olha a munição de espingarda. Fuzil que eu vou poder vender. Cabeça do blasfemo. Ah! Um outro pedaço daquele, mano. De colocar num puzzlezinho que tinha... Onde eu peguei o... O barco pela primeira vez. Que eu morri pro Del Lago lá. Que eu atirei na água, tá ligado? Aqui eu já posso descer direto. Deixa eu analisar esse item. Será que é o primeiro? É... Aparentemente desapareceu aqui. Então é esse tipo de item mesmo. Parece que é esse aqui mesmo. Vamos lá. Agora eu vou passar aqui, ó. Deixa eu só voltar pro gameplay. Que aí eu abro o mapa. Vou dar uma olhadinha aqui. Porque eu aproveito e já coloco aquele item lá. Vou ir pra direita. Quase chegando. Ah, é esse aqui mesmo, né? Ah, não. Eu lembro o que é isso aqui, mano. Ah, eu lembro disso aqui. Onde eu achei o Lois, né? Tem até um... Um lugarzinho pra... Pra forasteiro, né? Meu Deus, mano. Ai. Bom, peraí que ele tá se contorcendo. Mata ele. Meu Deus. Será que é essa chave aqui? Aí, ó. Eu achei alguns baús desse aí ao longo da jornada. Bracelete com pérola. E tinha uma grade pra abrir aqui também, né? Tá até bom ter vindo aqui. Morre? Ah, morreu. Olha, eu pego a laterna aí, mano. Nossa senhora. Bom, essa é essa aqui, né? Ah, com a Insignia. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Temos itens. Mais conhecido como Pecetas. Será que alguém consegue pescar o peixe grande? Venda uma perca. Ah, não vou ficar pescando não, galera. Tem um minigame de pescar aqui, será? Pólvora. Quem que é esse cara, mano? Mexe não, Leo. Que porra tá acontecendo aqui? Coitado da mulher. Tô louco. Que isso, mano? Tá rolando um sacrifício cabuloso aqui, tá ligado? Chave pequena. Isso é bom. Tô escutando aquele... Aquele bicho do... Aquele brinquedo do coletável. Isso aqui é aquela menina que parecia a Ashley nos trailers. Mas ela perdeu a cabeça, né? No início da campana. No início da campana, nossa. Tô pra ter mais alguma coisa aqui. Erva verde. Aparentemente... Aparentemente era só isso pra mexer aqui, né? Uns ritual satânico do caramba. Tem como passar aqui debaixo? Não, achei que tinha. É, então era isso. Mano, eu achei que eu ia descer aqui e ela ia tá viva. Eu jurava pra vocês. Então, vambora. Aparentemente só itens. Só itens aqui, né? Ah, não. Eles... Ah, não, mano. Já vai tomar shotgun já, velho. Nem vem, velho. Já vai tomar. Sai daqui. Sai daqui. Mano. Tem... Tem mais. Deixa eu subir. Deixa eu subir. Deixa eu subir. Deixa eu te matar de cima. A não ser... Não, calma. Tô louco. Mas eu acho que ele sobe aqui também, né? Eu acho que ele sobe, né? O ganado pelo menos sobe, porque ele usa a escava, né? Ele usa o ganado pelo menos sobe. Ah, mano. Pra que que eu vou fazer isso? Handgun não dá certo, né, mano? Eles não morrem. Eles dão muito tiro. Tem que ser com 12. Não vou tomar torno. Não queria ficar gastando bala de... De handgun à toa. Galera, como aqueles cúmulos, eles... Saem ao Las Plagas e eu vou precisar usar muita bala de... Handgun neles, eu acho que eu vou passar direto e vou... Tá! Eu acho, né? Vou usar os ovinhos aqui. Mariculinho não vomita. Eu vou passar direto porque senão eu vou usar muita bala neles, galera. E senão eu não quero ficar perdendo muito tempo, não! Quero só passar aqui e pegar os itens ali e pronto, mano. Senão o que adianta eu ter vindo aqui? Agora, aqui é aquela parte do puzzle agora, né? Tem alguma coisa aqui? Ah, se eu atropelar aqui eu ganho pesetas, mano. Umas pesetas extras aí, né? Ah, eu debei o que dá uma volta, né? Ah, tá. Essa parte aqui é o quê? Já vi logo de cara um aqui, né? Vou pegar de uma vez. Bracelete esplêndido. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai colocar essas duas gemas. Pronto, agora já vou estar com dinheiro, mano. Din, din. Din, din na carteira. Peraí, tem mais coisa aqui? Não, só pra... Deixa eu dar uma olhada aqui agora. Então eu vou aproveitar e já pegar o segundo ali. Eu acho que eu vou passar naquele puzzle depois. Porque já vou aproveitar que eu tô aqui e já ir lá, tá ligado? É só virar aqui. Então é aqui. Peraí. Ele tá aqui, mas deixa eu ver pra direita. Tá aqui mesmo. Vai que tem itens importantes. É, ganado tem, né? Já tô escutando eles, ó. Mano, tá muito escuro, galera. Ah, dá pra me pegar. Dá mais. Pô, eles estão bem mais resistentes agora, galera. Mano, eu louco. Eu tenho que upar essa arma, porque senão eu tô furtido. Upar essa arma ou pegar outra. Eles estão bem mais fortes. Aí, tá muito escuro, mano. Cadê? Tem um cara atacando um explosivo aqui, mano. Ah, e tá... Ah, e não consegui apertar o L1 a tempo, mano. Deixa eu matar esse aqui, aí eu vou lá. Nossa, me acertou ainda. Comer esse ovo de galinha aqui. É, é isso que eu não queria falar. É sério isso? A TMP, até... Ai, mano, sai fora. A TMP tá um pouco mais fodona. Porque eu upei ela. Boa. Não morreu. Olha o Fred Kruger. Eu achei que ele tinha morrido. Ah, o outro lá se matou, né? Boa. O outro lá se matou. Aparentemente tá tranquilo, porque a musiquinha acabou. Mas nunca se sabe, né? Deixa eu ver. Espera aí que eu tô meio perdido aqui, galera. Tapei pela direita ou pela esquerda? Tanto faz. Vamos pra direita. Tem uma escada aqui. Sem itens. Ah, mano, tem... Tem mais forasteiros ali, né? Os forasteiros são vocês. Mano, eu escutei um vulto de um machadinha passando aqui, mano. Passando na minha orelha, zumbindo. Ah, eles estão aqui, velho. Nossa. Me ferrei. Fui direto no negócio. Mano. Que isso? É o exército? Abre, Leon! Tô louco. E pra cá pra eu me derrotar um por um, porque tá foda. Ele podia pegar um explosivo, mano. Boa. Boa. Tira na mão dele. Ai, ai, ai. Vai na TMP mesmo. Tô maquinado na TMP, mano. Acho que agora foi, né? Não é possível. Tô louco, mano. Não para de vir enganado, não. Tem mais. Essa musiquinha não acabou. Tem mais aqui. Acho que tá um lá em cima. Ai, quer ver? Quer ver ele tacar? Onde é que eu vou vir? Ah, não. Ele tá do outro lado. Ele tá aqui, ó. Olha ele ali. Ah, chegou tomando na cara. Mano, eu jurava que ia sair a plaga nele, velho. Ainda ouço ruídos. Ou não. A música acabou. Ainda bem. Munição. Vamos ver aqui. Mais uma, mano. E agora, hein? Será que é o mesmo? Não. Deixa eu ver. Tem um aqui. Um pra cima e um pra baixo. Opa, tem mais um aqui. Nossa senhora. Olha o tamanho dele. O que é isso aqui? Tá. Pera aí. Um pra cima e um pra baixo. Essa carinha ali. Parece uma carinha, né? Eu acho que é esse aqui, né? É esse aqui. E esse aqui. Tá. Tá. Opa. O que é isso aqui? Bom, então, seria esse aqui. Esse aqui. E esse? Ah, boa, boa, boa. É só ver na parede aí o que que tem. Pronto. Cabeça de apostatá. Cabeça de apostatá. Bom, aparentemente eu peguei o último e vamos pra igreja. Vamos pra igreja. Finalmente nós vamos ir pra igreja. Pegar a Ashley. Quer ver eu voltar e aparecer um monte de ganado? Só pra me interromper? Sabia! 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 Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Sai, sai. Sai, sai. Bom, tem mais. Eu vou sair correndo, mano. Se tiver mais, que se lasque. Que se lasque pra lá. Ah, não. É aqui, ó. Desse lado. Bom que é pertinho, né? Uma coisa da outra ali. Bem tranquilo. Aqui. Bom, finalmente, né? Depois dessa volta que nós demos nos lagos. Já vamos colocar aqui. Não sei qual que é a ordem. Vou nessa aqui mesmo. Aí, a outra aqui. Insígnia da igreja. Bom, peguei. Ah. Eu peguei aí, sígnia da igreja. Eu peguei? Peguei. Condor 1, apoleiro. Achei a chave da igreja. Entendido. Agora vá pegar, bebê águia. Certo. Sem tempo pra papo. Vou lá. Condor 1 saindo. Show. Deixa eu ver aqui. Mapa. Tem que vir pra cá. Igreja. É aqui mesmo. Acho que é aqui mesmo, galera. Aproveitar que eu tô vindo pra cá e colocar naquele puzzle lá. Se bem que ainda vai ficar faltando mais um, né? Aqui eu só tenho um. Onde estaria o outro? Bom, então... Bom, então... Se bem que eu posso... Não, aqui é aquele lugar. Que eu peguei o item ali agora, não foi? Então não é pra cá, não. É aqui, mas não. Não. Eu tô na verdade... Pera aí. É aqui mesmo. Tava boiando aqui, galera. É aqui mesmo. Onde é que tem o... O mercador ali. Tem uma salinha dele ali. É só subir uma escada aqui e a outra. Na verdade, eu tava achando que era outro lugar, mas é aqui, mano. Quer ver que não é aqui? Quer dizer, quer ver que é aqui? É aqui mesmo. Na verdade, galera, como eu não fui aqui embaixo ainda, na verdade, deve ter uma outra entrada por ali. Que é... Que é... Ah, essa aqui que eu não tinha liberado ainda, mano, no mapa. Oh, meu Deus do céu. Eu não tinha vindo aqui antes e não tinha liberado essa parte do mapa. No desenho ali, tá ligado? Tô escutando mais um daquele coletável, mas eu não vou ficar caçando, não. Chave pequena, serve pra isso. Bom, já limpamos aqui. Vamos ver o que o mercador tem de bom aqui, mano. Vamos vender. Isso aqui pode vender? Mano, eu não vou vender isso agora, não, velho. Deixa eu ver. Relógio de bolso, bracelete, veludo, bracelete esplêndido, ovo de galinha dourado, que é a missão. Víbora, que é a missão também. Fuzil. É isso mesmo. Tô com 73 mil, mano. Ô louco. Caçador de víboras, eu caça-ovos. Ah, essas gemas é quando você... Deixa eu ver isso aqui. Máscara elegante. Isso aqui eu posso usar e vender, né? Tem a coronha da TMP, que seria uma boa também. A mala preta, a Punisher, a mala... Eu acho que vou pegar essa... Matam gente, matam gente, fazem de tudo. Eu acho que vou pegar essa Punisher. Será que tem como eu... Será que tem como eu... Eu queria olhar como é que ela é, mas... Ah, vou pegar. Deixa eu liberar espaço aqui. A Punisher. Deixa eu dar uma olhadinha. Como é que ela é? Essa aqui tem 1.0. Nossa, mano. A Punisher tem menos ainda. Nossa, gastei a Punisher ator, mano. Ah, ela tem mais velocidade de recarga e cadência. Eu tô buscando é poder, na verdade, né? Como é que ela é de precisão? 4.5. Ela tem uma precisão melhor. Talvez se eu upar umas duas aqui, fica bacana. Deixa eu ver a TMP. Na verdade, deixa eu... Reparar a faca primeiro. Bom, a TMP eu vou aumentar um pouco... A 12 eu não vou aumentar, porque... Devem ter mais 12 depois. Talvez uma Striker. Por aí. Então eu vou aumentar da Punisher. Eu acho que eu vou ficar com ela ou eu vendo. Porque... Eu não sei, mano. Ah, não. Eu vou vender. Vamos vender a Punisher. Ah, também dá. Ah, mano. Olha isso aqui, mano. Nossa senhora. Bom, tem a balestra, lança-foguetes, melhoria de maleta. Isso aqui é bom. Um tamanho decente, mas tamanho não é do grupo. É um. Deixa eu ver o que mais eu poderia pegar. Pensei no rifle, mas eu já estou com três armas boas. Toda mercadoria tem excelente estado. Eu garanto. Eu vou aumentar o poder dela. Vou aumentar aqui. Bom, tá bom. A Punisher poderia até ser boa, mas... Sei lá. Eu estou precisando de um pouco mais de dano. Mais itens. Não tem. Bom, maquinado eu estou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu posso... Cartujo de espingarda. Isso é bom. E vou fazer de pistola aqui também, já que eu não tenho aquele recurso grande. Então, está de boa. Opa! Ah, mais itens para vender. Já vou colocar aqui. Deixa eu fazer a coisa certa aqui. Deixar certinho. Depois eu olho isso aí. Ah, aqui. Dá para colocar... Colocar essa aqui. Essa aqui. E essa aqui. Para quanto será? 26 mil apareceu ali. Nossa, 26 mil. Está bom, hein? 26 mil. Ai, ai, ai. Puta merda! Vai, 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 vai tomar, vai tomar. Chegar aqui, vai tomar. Meu Deus do céu, o que é que eu faço aqui? Corre, Leon! Ai! Corre! A plaga, a plaga apareceu. Ai, também! Ui! Ai, eu tomei lindo aqui, velho. Pera aí. Vou usar... Não, até essa aqui eu vou guardar. Vou comer um peixinho... E um ovo marrom. Tá bom. Passa muito rápido. Não estou conseguindo acertar, mano. Ai, tomei! Boa, boa, boa! Batei, vai, bate. X, 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 X... Não, é o R2, R2. Vai, 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 vai. Então é isso. Só atirar na plaga. Olha quem vai aparecer pra ajudar nós. Nem tava lembrando dele mais, mano. Olha o doguinho, ó. Vou atirar nele normal aqui, pra plaga aparecer, né? Mano, ele pegou a casa inteira. Ai! Olha eu tentando dar pé ali com a casa, mano. Sai! Vai, vai matar o doguinho, não. Ai! Ai, minha canela! Não, não, não! Ui! Ui! Morreu? Aí sim, com tudo. Ai! Bebade! Nossa, quase que eu tomei. Ai! 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 Tomei. Sai daí, Leon. Distrai ele pra mim. Será que eu consigo... Ai, não consigo criar. Sai! Toma. Passar-me debaixo da perna. Não, sai! Eu acho que esse cheiro de doze não tá pegando lá. Pera aí. Ah, tá sim. Vai! R2, R2, R2. Boa! R2, 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 R2 Eu quase virei banqueta. Ok. Vamos para aquela igreja. Pegar o que tiver aqui na casa. Recursos. Nossa, eu estou cheio de bala de handgun agora. E você, amigão? Valeu, meu querido. Valeu, amigo. Estamos idiotas. É, minhas balas de shotgun. Deixa eu ver se tem como eu criar mais aqui. Ah, ganhei um bônus. Bom, aparentemente agora eu caminho direto para a igreja. Ainda bem que eu dei uma upada na handgun. Porque como eu estou cheio de bala dela, vai ficar melhor. Com certeza vai ter mais inimigos aqui. Aqui eu já estou praticamente do lado da igreja. O Leon podia usar lanterna aqui, mano. Ah, não. Ah, não. Pera aí, galera. Nossa, eu estou sem bala de shotgun, mano. Estou sem nada para derrotar esses inimigos aqui, mano. O problema é que aqui vai ser pior ainda. Vai, vai, vai. Ui. Nossa senhora, mano. Ainda bem que só tinha um. Meu Deus. Agora vamos finalmente salvar a Ashline. Bom, deixa eu ver aqui. Eva Verde. Estou trancado. Procurei a Ashline na igreja. Estou procurando. Bom, deixa eu ver. Chave pequena. Olha um puzzle. Puzzlezinho lindo. Lindo. Não é muito igual do... original não, viu. O da esquerda que seria o azul ou roxo, sei lá. Não tem mesmo. Opa, encaixou aqui, hein. Acho que é aqui. E o vermelho. Não, não é aqui. Eu estou olhando na parte de baixo ali. Para ver se encaixa alguma coisa. Aqui, ó. E aí. Pronto. Será que tem que achar certinho, mano? E aí. Ah. Ah. Tá, mas e aí? Não estou entendendo muito bem, galera. Seria para encaixar assim, né? Espera aí. Espera aí. Isso é que encaixou aqui, não foi? Estou olhando essa asinha ali. Daí. Da... Da esquerda. Aqui? Não, não. Verde, não. É o vermelho. Ae. Foi. Nossa senhora. Uma. Não, e eu tentando fazer com dois, né? Opa, apareceu um virote aqui. Caramba, eu tinha passado duas vezes em frente a esse banco aí. Não vi esse virote. Ah, espera aí. Ah, espera aí. Você está aí? Tem você, Ashley! Ashley! Olha o celular dela, mano. Sigma, Gamma, Fi. Pi. Aqui, aparentemente, é para vir com ela. Tem essa porta aqui que eu passei direto, então... É aqui. Deu bem certo. Ei, é perigoso lá fora. Você tem que me ouvir. O que é isso? Ali. Persegui. 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 É, agora vamos ter que matar caralho, gã, 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 centas ganados com a Ashley, protegendo a Ashley, galera. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Parte 4, capítulo 4, vou encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Fui, tchau.